O desafio é o seguinte, vocês vão pegar os alienígenas de vocês e vão decorar ele E vocês vão decidir qual dos dois alienígenas ficou mais estiloso Mas calma que não para por aí, tem mais uma questão Eles vão batalhar também para destruir a nave um do outro As naves deles tem bexigas cheias, como se fosse um balão mesmo Vai ser melhor de três, beleza? Pode usar tudo que está aqui na mesa, vocês têm que compartilhar as coisas, por favor Vocês são amiguinhos, no final das contas Muito bem, e Superbonder à vontade Vocês vão poder usar o Superbonder da linha Flexgel, que é um gelzinho e não escorre Podem usar também essa bisnaguinha, que é o Superbonder Precisão Caso precise de mais controle na aplicação, vocês conseguem fazer até um conta-gota com ele Tem esse também, que é o Superbonder Impilcelzinho, que eu acho genial Inclusive, se ele cair, ele não vai derramar nada, porque ele foi muito bem projetado Tem até esse Duraepoxi branco, que é o mais branco do mercado E ele fica branco mesmo depois que seca, olha que toque Mas saca só isso, se precisar de muita força, tem o Duraepoxi transparente Ele é um líquido que mesmo depois que seca, ele continua transparente e extremamente forte Ah, e antes que eu me esqueça, é a prova d'água Ah, e é óbvio que tem a fórmula original do Superbonder Esse aqui é o que eu mais uso, que é o de 20 gramas, é o custo-benefício massa Ele tem esse bico fininho que é perfeito pra aplicar E se você quiser ser muito mega, tem o Superbonder mega de 100 gramas, vai durar o ano inteiro contigo De boaça, olha que bico maravilhoso, cara Preparados? Sim Então bora Episódio de hoje, Fred e Jéssica se desafiarão Pra provar quem é o maker mais raiz aqui na arena O robô cigano de desafio maker Já partiu logo pro olhar, fazendo ali uma espécie de delineado alienígena Vai colar uma estrelinha Ela tá muito empolgada com o alienígena dela O Fred partiu pro Superbonder pincel Colou o cabo cocurute E é o chapéu que a gente tá vendo aí Que que é isso, Fred, amarelinho? Combinou agora com uma peça impressa em 3D laranja E a Jéssica vai pintar o robô verde de verde? Admito que eu não entendi Que que é isso, Jéssica? Fred segue na sua criação Colou a peça laranja em 3D na parte amarela Cortando outra parte amarela O que será que o Fred tá fazendo, minha gente? Olha o delineado ali Fred agora parte para sua pura destreza Colando cada palito com bastante precisão Jéssica vai cortando um papel crepom pra preparar alguma coisa E começamos a perceber o ET pirata Parece que ele tem o chapéu de palha E o da Jéssica tem um lacinho roxo Ai que bonitinho a destreza deles Concentrados, fabricando os ETzinhos estilosos Colaram o dedo e tão achando que não tem como descolar Não vou mostrar o descola tudo pra eles ainda não Deixa eles sofrerem um pouco Fred claramente orgulhoso da sua criação Jéssica no maior empenho ali Colando cada palitinho Estaria ela fazendo uma tocha, uma vassoura? Colou o dedo hein Ai não tem agir Vem aqui Jéssica, dá o dedo aí Sério cara, parece mágica A vida inteira eu colhei o dedo super bom Como que eu não sabia desse descola tudo antes? É muito fácil descolar Ó, ó, ó Descolou A cara de impressionada da guria Muito bom cara Aparentemente era uma vassoura mesmo A espertinha tá usando como mecanismo de defesa hein Oi que ETzinha estilosinho cara Eu quero conhecer E o Fred ali no maior empenho Quando é que ele vai terminar isso aí? Olha só, colando o cabelinho Fazendo ali um repique Eu acho muito maravilhoso Como que as pessoas revelam dons Que elas próprias não sabiam que elas tinham E aí Jéssica? E aí Como é que chama o seu? Essa daqui é a Sabrionara Jupiterina Sabrionara Jupiterina? Isso E qual que é a missão dela aqui na Terra? A missão dela é conquistar todo o território possível de solo fértil Você acha que ela tem chance contra o oponente dela? Eu tenho certeza Ela é muito determinada Ah muito bem E de onde é a Sabrionara Jupiterina? De Plutão Plutão? Sim E aí Fred, como é que chama o teu ETzinha? Esse é o Gerlox O pirata de todos os mares de Marte Dos mares de Marte o Gerlox? É Ah e você acha que ele tem chance contra o oponente? Não, ele veio aqui pra abastecer E conquistar tudo e todos Muito bem E de onde ele é mesmo? Ele veio de uma estrela muito distante chamada Sol Sol? Sol, por isso que ele é quente Legal E aí, qual que você tá achando mais interessante até agora? Qual o nome que você achou mais legal? Comenta aí pra gente A Sabrionara Jupiterina ou o Gerlox de Marte, Sol, sei lá Já dei assim permissão então pra eles colarem os seus respectivos alienígenas nas bases das suas naves espaciais de batalha de bexigas? Jéssica tá preparada? Fred tá ali com toda a destreza e assim o Gerlox entra em sua nave espacial de batalha Tá competitivo E aí senhores, preparados pra batalha? Acho que eu me empolguei um pouquinho Mas simbora Agora é a parte que eles colocam os clipes que vão fixar nos lugares devidos às bexigas deles Eles tem ali uma área na nuca de cada robozinho pra poder fixar A Jéssica usou uma habilidade muito interessante que foi combinar Dura Epoxy com Super Bonder E eu acabei de perceber que não adianta Eu tô chamando o ET de robô dentro do começo do vídeo Então, ah, você entendeu o que é o ET e o robô é tudo ao mesmo tempo, né? Olha como é que é gostoso o trabalho em equipe Ambos os competidores estão preparando as suas bases que vão em cima da base Onde eles vão finalmente usar de base pra poder prender as suas armas e escudos E o Fred decidiu começar pela ofensiva, pela parte do ataque A Jéssica aparentemente tá fazendo o contrário Na verdade, até o momento a Jéssica só tá atrasada mesmo, hein? Ó, opa, agora tem o escudo levantado Nossa, que rápido E aí quase pronto, vamos só limpar aqui a arena de duelo Preparar Galera que já tá ali empolgada no dedinho, dedinho A Brionara mostrando que também sabe atacar Mas tá faltando a bexiga aí, não tá mais Vamos logo começar essas batalhas que eu tô muito empolgado Um, dois, três, valendo E o Galax não sobe esse contém e pulou pra fora da nave É, esse aqui acho que não vai ter jeito Um, dois, três, valendo Melhor de três, gente Preparados? Então no três Um, dois, três, valendo Foi um bom desafio, foi um bom desafio É isso aí, gente, toca aqui Muito bom, agora deixa a galera decidir quem que realmente ganhou esse desafio O Fred já aceitou que não foi o campeão das batalhas Então premiou a Jéssica com o próprio ETzinho Jéssica ficou realmente muito empolgada com a vitória E você vai decidir qual foi o ET mais bonitinho E aí Jéssica, como é que você se sente vencendo esse desafio? Eu tô muito emocionada É a primeira vez que eu venço qualquer coisa desse tipo E aí Fred, como é que você se sente? Como é que foi o desafio? Gostou? Eu sei que a derrota foi dolorida Mas o desafio foi interessante pra você? O desafio foi muito legal Me diverti horrores fazendo dela Que sou piratinha E assim, eu vou treinar mais A próxima vez ela não me escapa E eu vou vencer E aí